Mais uma rádio web para o seu coração, aqui toca as melhores Especial, Kleber e Lucas Primeira música, Deus Forte Povo de Deus, ouvinte, não deixe de dar o like, compartilhar, clicar no ceninho Quero convidar você a cantar comigo Você que conhece, matar um pouco da nossa história Saudade da nossa história Deus tu és o menos forte, o grande é o Shadar Todo poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz Yeshua, Ramaxi, a Deus, Emmanuel O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direito, Deus da minha provisão Shalom, o Senhor é a minha paz Chamar, Deus presente sempre está É ao Eleon, outro igual não há Jeová, Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Se bequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Se bequenue a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus Tudo governa Coisa boa, gente Uau Eu te agradeço, Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor Eu tive mais de ser Eu vivo pela fé E não vai ser Não esqueço de compartilhar Povo de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Cristo 38 graus, Cuiabá Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu Você não se esqueceu Você insiste Você mudou A minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço A honra, a honra, a glória A força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Povo de Deus 3 de outubro Não se esquece de clicar no sininho Povo de Deus Com a mensagem Andréia a seguir 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 9 Todo dia Como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei não Sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque até escureceu Oh, oh, oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Cantar Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como o águia vou Nas alturas são firmes Eu vou seguir Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Como o águia vou Nas alturas sou filho de Deus Meu Deus essa música aí é Seguir com fé O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça E não haja o brilho das estrelas Eu não temerei não Sei que para além das chuvens O sol não deixou de brilhar Só porque até escureceu Tá lindo gente Oh, oh, oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Sabe tudo Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como o águia vou Nas alturas são firmes Vocês eu vou seguir Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como o águia está linda Nas alturas eu vou seguir Eu vou seguir com fé 3 de outubro, o povo de Deus Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como o águia vou Nas alturas sou filho de Deus Uhul! Glória a Deus! Muito bom! Muito bom! Próxima música, irmãos Vou deixar na cruz Quebra o Lucas Especial Cante aí Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Eu vou pra trás Olho pra você Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu dependo Eu dependo desse amor Do seu amor Mais de tudo Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Doris Vou deixar na cruz Cante aí Tudo que passou Tudo que ficou Olho pra você Olho pra você Corro pra você Corro pra você O seu amor me chama Bem forte Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Olho pra você Corro pra você Corro pra você O seu amor me chama Irmão, próxima música, Purifica-se Lembra dessa? Canta aí, ó Purifica-me, ó Senhor Jesus Pura Fica-me, ó Senhor Desculpa, irmão Um abraço Quero estar sempre em tua presença Lembra do cabelinho? E é por isso que eu clamo a ti Que tocas melhores, irmão Fica-me, ó Senhor Jesus Aqui você vai ouvindo a música de Deus E vai se alegrando, ó Povo de Deus Pura Fica-me, ó Senhor Jesus Leva-me, ó Senhor Jesus Leva-me, ó Senhor Jesus Quero contemplar a tua face Se é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, ó Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor Desse amor O povo de Deus Essa é a última música No rádio web de hoje Muito bonito essa música, meu irmão Meus irmãos, Deus abençoe Mais uma rádio web E até a próxima Deus é contigo, meu amor. Todo esse amor, mas sei que tua graça me baixa. Bom final de semana, povo de Deus.